Como sobreviver a uma separação? A separação, dependendo de como era o relacionamento, pode provocar uma dor terrível. Pode ser, tem estudo que compara a separação de um relacionamento que dura muito tempo e onde os parceiros entrosaram as suas vidas em muitos aspectos. Tem gente que compara uma separação nesse tipo de relacionamento à morte de um ente querido muito próximo. Então é terrível, é um terremoto, pode ser um terremoto na vida da pessoa. Agora, a separação de um relacionamento que está apenas começando, os parceiros não moram juntos, a economia é independente, as tarefas práticas são independentes, não tem geralmente o mesmo impacto e a pessoa se recupera mais rápido. Então, o relacionamento que dura muito tempo, onde os parceiros realmente misturaram suas vidas, conectaram suas vidas, não é difícil entender por que pode ser tão traumático. Depende, às vezes, às vezes mesmo um relacionamento a longo tempo, onde os parceiros entrosaram suas vidas, tiveram filhos, conectaram suas vidas econômicas, sociais, românticas, sexuais. Às vezes, às vezes a separação vem acontecendo a tempo, o relacionamento está se esvaziando, os parceiros estão se magoando, estão destruindo conexões e já tomaram medidas para suas vidas irem ficando cada vez mais independentes. Neste caso, o processo de separação já aconteceu antes, antes que eles até pensassem separar, anunciassem a separação ou tomassem as medidas legais. Não faz tempo que eles vêm separando suas vidas, um está ficando, não tem mais grande significado para o outro e até na vida prática eles já montaram amizades independentes, já dormem em quartos separados. Nesses casos, então, a separação já vem acontecendo. Não é a regra, a maioria das vezes a separação é traumática e os parceiros ainda têm uma boa parte da vida entrosada ou tiveram muito significado para o outro no passado. O eu deles ainda é muito conectado ao estar casado e teme o futuro, como que vai ser a vida. Então, nesses casos, a separação tem um tremendo impacto, como um terremoto. Então, por que tem essa dor toda? Exatamente por isso que a gente está falando. As pessoas que realmente entram com os dois pés no barco, realmente elas vão com tudo no relacionamento, elas misturam suas vidas, conectam suas vidas em muitos setores. É por isso que um bom casamento é o melhor investimento que pode haver na vida, porque não tem nenhum outro setor da vida capaz de nos afetar de tantas formas diferentes. Quando se está realmente conectado, envolvido com a outra pessoa, os dois se afetam na área econômica, na área sentimental, na área romântica, na área sexual, na companhia, nos ciclos sociais, projetos de vida, identidade. Então, a gente realmente se conecta, se mistura com o outro. Então, para separar tudo isso, pode ser muito difícil. Tem algumas estimativas que demoram quase dois anos para que a pessoa realmente volte a readquirir a identidade e a vida, parecida com a que tinha antes de se casar. Então, muitas vezes, é necessário a ajuda de um profissional, porque o sofrimento é intenso. A primeira... Mesmo que a pessoa venha se preparando, quando se separa, uma porção de coisas não estavam prontas. Ela vai ter que morar em outro lugar, vai ter que ter... Como é que vai lidar com a roupa, a condução, às vezes ficar longe dos filhos. A ideia de futuro, como é que a pessoa vai ter que reconstruir o futuro. O futuro era visto com aquela outra pessoa, os projetos, a área afetiva, sexual. Então, quando se separa, mesmo quando sabe que vai separar-se, quando acontece, realmente, você vai para outra casa e aí uma porção de coisas, você não estava tão preparado. Você vai ter que tomar medidas, mil medidas. E muitas vezes a separação foi desejada por um dos cônjuges e não pelo outro. Aí descobre que ainda ama o outro. Por isso eu desenvolvi alguns procedimentos que ajudam a pessoa a se desapaixonar. Então, quem vai separar-se, tem que se preparar. Muitas medidas práticas, às vezes, você confunde estar desorientado praticamente com a importância que você dá para o parceiro, para a vida de casado. Então, isso pode ser feito rapidamente. Algumas coisas podem ser feitas rapidamente e aumentam muito o conforto. Onde você vai morar, aonde você vai comer, a roupa lavada, a companhia, os círculos sociais, o que você vai fazer fim de semana, o que você faz à noite. Tudo isso aí tem que ser conversado. O terapeuta pode ajudar a pessoa a se programar, a pensar, a desenvolver rapidamente planos. E tem áreas mais difíceis. Realmente, a noção de vida, como é que vai ser a minha vida, os novos sentidos, o novo projeto, os hábitos, a segurança. Eu tinha uma base segura na casa, nos filhos, até saber que tinha alguém lá, mesmo quando eu já não me dava tão bem, mas não era tão mal. Aí a gente pensava, o lar é onde eu vivo, é o que tem significado para mim. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Muita gente, claro, que não recorre ao terapeuta. Mas eu acredito que recorrer ao terapeuta torna isso mais rápido, mais fácil e mais bem feito. Porque muitas coisas não são mal resolvidas e aquelas mal resolvidas, elas continuam a cobrar um preço por estarem mal resolvidas. Aí ainda tem a ideia de outra pessoa, de outro projeto. Quando a vida vai voltar a fazer sentido, quando eu vou realmente me recuperar desse trauma, que muitas vezes é uma separação. Então, é um assunto seríssimo. E cada uma dessas coisas que eu mencionei, obviamente, pode ser desenvolvida. E o que eu apresentei aqui é um breve resumo, o que acontece numa separação e algumas medidas que você vai ter que tomar para apressar ou ser menos dolorida e deixar menos sequelas. Ok? Voltarei a tratar desse assunto. Então, um abraço. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau.